Olá meus amados, hoje é dia 8 de fevereiro e como é bom estar aqui com você no nosso projeto Leitura orante da palavra do Senhor, acompanhando as passagens bíblicas maravilhosas que nós temos lido aqui Estamos agora lendo o livro dos Atos dos Apóstolos e hoje vamos ler o capítulo 7 e os versículos do 10 ao 13 Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vim de Espírito Santo, assim como vieste em Pentecostes e derrama suas línguas de fogo sobre nós. Amém Livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, o rei do Egito Que o fez governador do Egito e chefe de sua casa Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e Canaã Grande era a tribulação e os nossos pais não achavam o que comer Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá Na segunda foi José reconhecido por seus irmãos e foi descoberta ao faraó a sua origem Palavra do Senhor, graças a Deus Santo Estevão está aqui continuando a contar para o grande conselho, para o sumo sacerdote quem é Deus E agora ele falou da história de José do Egito Todos os judeus conheciam muito bem a história de José do Egito Um dos filhos de Jacó E ele foi vendido como escravo no Egito E ele foi feito isso, fizeram isso com ele e seus irmãos por inveja Porque ele era um filho bom Porque ele era amado E aí disseram que ele tinha morrido, mas o venderam como escravo no Egito Essa história é muito bonita, né? E muito conhecida E aí veio uma fome, uma grande fome E os filhos de Jacó passaram por esta grande fome Mas Jacó fica sabendo que no Egito existe trigo E ele manda os seus filhos lá E na segunda vez que os filhos vão até José Eles encontram José, não como escravo, mas ele já era amigo do faraó E ele já era também administrador deste trigo Que existia no faraó, né? Do faraó do Egito Então o faraó, ele se encanta com José Porque ele vê em José um homem sábio E ele o tira da prisão e o torna governador lá no Egito E quando seus irmãos chegam na segunda vez para pedir comida Eles percebem que aquele que era o governador do Egito Era o seu irmão que havia sido vendido por eles mesmos Como um escravo Deus é capaz de mudar a nossa história, gente Essa história de José do Egito Ela é muito bonita por isso Porque ela mostra que em 24 horas Deus transformou a história de José Ele acorda como escravo E ele vai dormir naquele mesmo dia como governador Deus pode transformar a nossa história assim Quando ele quiser Como bem ele quiser Aonde ele quiser Nós não temos que ter medo das perseguições E nem daquilo que fazem contra nós Porque o nosso Deus, ele é muito maior do que tudo isso E ele é capaz de transformar a nossa história Que nós possamos Que nós possamos, como José do Egito Confiar na graça e na força do alto que nos vem de Deus José confiou em Deus Ele foi vendido como escravo Mas ele continuou confiando no Senhor Ele passou por dificuldades e por tripulações Mas em nenhum momento Ele deixou de acreditar no poder de Deus E na ação de Deus em sua vida E isso fez toda a diferença Porque ele se transformou em governador Pela graça de Deus E ele pôde ter ali diante dele os seus irmãos Aqueles mesmos que o venderam como escravos Vamos terminar com uma oração Senhor Deus, dai-nos esta fé De José do Egito Esta confiança de que o Senhor pode tudo Que o Senhor pode mudar a nossa história Como bem o Senhor quiser Porque o Senhor é o nosso Deus Que nunca nos esqueçamos disso E que o Senhor continue sendo o nosso Deus O Senhor Deus Todo-Poderoso O Senhor da nossa história Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém